E aí galera, beleza? Bom, aqui é o Eliexd do canal EliezerRPG e bem-vindos a mais uma parte então de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Eliexd, Samarathon na zona, né? Nossa, o último vídeo foi uma porra gente, né? Cês viram aí, tomei um pau de Magic Spectre, deve ter dado boas risadas, mas pra mim é triste porque vai atrasando. Não que eu não queira, eu tô com pressa de terminar isso aqui, mas eu quero render bastante, então, beleza. Cara, meu darizão é um desgraçado, é só eu começar e ele começa a zoar, juro, tava de boa até agora há pouco, ele começou a zoar agora no meio da gravação. É brincadeira, né? Aí ó, um dos, né? Dos Darksigners, não tem tempo as suas mentiras, blá blá blá. Basicamente, todos eles eram amigos, né? Dos protagonistas, assim, e foram tomados pela, né? Do Netherrealm. Então temos que bater neles pra salvar eles, bem entre aspas, assim. E o deck que eu vou usar pra esse vídeo, eu catei um deck que já foi campeão mundial, agora faz um bom tempo, né? É, ele não aparece tanto no cenário competitivo, ele dá uma boa diminuída, que é o Satellar, né? Apesar de ter ganhado mundial, ele ganhou um mundial onde muitos decks estavam nerfados, já estavam meio zoados, então... Eu não achei uma vitória tão justa, perto de outros mundiais. Mas ele ganhou, ele ganhou, sem dúvida o deck é bom. Tanto que ele roda com o quê? Quatro monstros do arquetipo e tem uma consistência desgraçada, entendeu? Então, ele não é um deck ruim. Então eu resolvi testar ele aqui. Lembrando que esses da maratona, normalmente, são decks que eu não tenho. Então eu tenho uma probabilidade muito grande a nubar pra caralho pra jogar com o deck. Por isso que eu dou uma nubada monstra de Magi Spectre, né? Esse cara, o Kellen, ele joga de... Arc Fiend. Vai lá, cara. Ah, ó. Inseto do Infernite. Caralho, ele vai bater, ele é corajoso, hein? Tá bom. Isso aqui é bater, então beleza, velho. Isso aqui é se matar? Porra, velho. Foda de ter coisas que ativam a qualquer momento, é isso. Ficar perguntando 300 mil vezes. Ah, essa aqui troca o satelar, né, mano? Mas vale a pena trocar? É porque o Deneb tem mais ataque, né? O Vega já fez o trabalho dele. Posso puxar um... Só que eu acho que o Deneb não faz quando é special. Faz sim. Todos os satelares fazem quando são normal ou special. Por isso que o combo dele é difícil de quebrar. Ainda não tem no cemitério, mas é bom se antecipar, hein? De qualquer forma, eu vou pegar o Nukahai aqui. Pra filtrar cemitério. Só pergunta, ô... Ai, idiota. Eu não teria por que dar fê em destino, meu bicho. Vai fazer token, né? Isso, pra não morrer. É, ele é meio chatinho. Ele segura o jogo, eu vou ser sincero. Não, eu cancelei meu ataque. Já começou a sessão de cagada. Ó, a pressa já começou. Ao invés de dar replay, eu dei não. Que eu tava dando ask por causa da merda das trap perguntando. Nunca grava em vídeo com pressa, galera. Nunca dá certo. Nossa, o bichão tá bonadão, hein? Nossa, por que que eu não dei bottles nele? Olha lá, mais uma imbecilidade. Não dei bottles no bicho. Que justamente tem um ataque enorme logo quando ele entra. Tem que fazer um exit pra arrancar aquela topeira dele. Vamos ver. Jogar um Deneb. Porque Deneb, de qualquer jeito que volte, ele é útil. Posso fazer um Delteros ou um Triver, né? Delteros é bom porque se der merda, ele traz outro no campo. Ai, ai. Pensar que não era pra ter aquele token inútil, né? Aquele bicho ali, se eu jogasse certo, né? Parabéns, Elis. Pau no seu cu. Ahn... Morre. Pelo menos agora não tem mais nenhum bicho pra atrapalhar. Vai lá. A média é eu tentar pelo menos fazer 5 duelos por vídeo pra mim poder acabar. Pelo menos nessa maratona que eu quero postar a saga 5DS. Eu pretendo acabar ela, né? Pretender não é poder. Eu esqueci de ativar o efeito. Enfim. Vai fazer, vai na pressa. É isso. Não lembra não. Isso é o que dá você jogar com o Dex se eu não teve experiência. É uma porra. Isso serve de experiência pra vocês, galera. Se eu sou jogar com o Dex, tudo um pouquinho antes de jogar, pra não ser um idiota e fazer tanto cagado que eu tô fazendo. Porque olha... Tô de parabéns. Ah, já fiz burrada lá. Já peguei o errado também, que se eu pegasse o Altair, eu voltava esse. E esse aqui puxava um pra mão. Mas tudo bem, a gente é noob e não é errado mesmo. Não tem problema. Tomara que venha outro Satellar na mão. Apesar que só tem 12 bichos no deck. Ah, imaginei. É, não tem monstros que eu possa fazer o efeito. Ah! Sério que tava no campo? Eu não tinha notado. Juro. Eu não tinha notado. Eu fui na pressa aqui. Ó, vai pra puta que pariu o jogo. Eu devia ter desligado esse PC que tempo já, né? Também. Do tanto de cagada que eu tô fazendo. Não sei nem porque eu tô gravando ainda. Vai lá. Pelo menos agora não tem como ele vencer. Mesmo eu fazendo trocentas mil cagadas com o deck. Perdão, jogadores de Satellar, viu? Eu sei que eu tô horrível. Tô fazendo só cagada. Já deu uns três misplays bom aqui. Não, agora eu quero dar a Bottles, pô. A Bottles tá ali dentro do começo do jogo pra ser usada. Eu não usei porque eu sou imbecil. Então deixa eu usar agora, por favor. Ué, agora não é ganho. Agora não tem nada que me impeça. Mas enfim, vocês viram que é um deck mais cíclico, né? É de guerreiros que você só precisa literalmente, é... Encher o campo o mais rápido possível. Eles têm, né? Uma mecânica que ajuda a firmar campo bem mais rápido. Blá, blá, blá. Beleza. Não quer mais se vingar, beleza. Agora, daqui pra frente, vocês viram que eu nem joguei, gente. Então vamos direto. Olha lá, o Goodwin, né? Foi tomado. Também, né? Roman. Foda-se. Não, não, não foi culpa do seu pai, eu sei. Foi os filha da puta aí que fez as cagadas. Eles só tacaram a culpa no seu pai, mas vamos lá. Olha a vingança. Caralho, já errei no dado. Na verdade, no Pé-Opera-Tesoura, mas... Ainda assim, ele escolheu em segundo. Então vamos começar. Tem de confessar que não foi muito ruim, não, velho. Foi bom até, hein? Joga um Vega lá? É bom, né? Porque o Vega vai trazer o Altair da mão, se der merda. Ó, ó, ó. Não começa não a carta automática, filha da puta. Eu ia destruir a própria trápica que eu tinha acabado de setar. Eu ia fazer uma cagada monstruosa. Ok. Setou, né? Ó, eu não gosto de carta setada. Então eu já vou meter fundo naquela porra. Porque eu não gosto. Não. Eu quero. Eu quero ativar o Macau. Vamos encher a mão, velho. Ó, Altair. Agora eu vou fazer certo, hein, gente? Altair. Altair puxa. Vega. Não tem porque eu negar a minha própria carta. Vega não tem ninguém pra trazer da mão. Então, beleza. Acabou o combo aí. Olha, sou o charge no momento que eu não tenho cemitério. Muito bom, hein? Vamos ver o que que vem por aí. Eu não vou fazer exige ainda, não. Defesa alta. Ah, é o Informer Spider. Não, eu não vou gastar carta ainda, não. Vai lá. Caso você vier com algum efeito chato, tem fendish aqui pra segurar meu jogo aí. Buscou o campo? Spider Web. Deck de aranha. Tem que tirar aquela merda da linha aqui. Aquilo é chato, cara. Ó, D-Mais. Beleza. D-Mais é legal. Só que eu precisaria bater primeiro, né, velho? Vou fazer um Triver. Só pra trollar ele. Porque Triver é bom. Aí eu posso acabar... Tirando uma matéria pra descartar uma da mão. Então, vou fazer assim. É com três que tem que fazer mesmo? É obrigatório com três? É, tem que ser três. Ah, então beleza. E uma certa parte é até melhor. Subi tudo pra mão que a gente já facilita a nossa vida. Ó, não perco nada. Tô tranquilão. Aí eu vou lá. Dou um efeito bacana ainda. Tiro o Vega. Descarto uma aleatória da mão dele. Acerta tudo. Dá D-Mais. No Main Phase 2 pra gente poder dar dano, né? Senão a gente não vai dar dano. Apesar que o deck, quando eu montei, eu montei com uma D-Mais só. Porque eu fui uma topeira, sabe? Eu não corri atrás de mais cartas. Então, eu só tenho uma D-Mais. O certo era usar três. Se você for realmente jogar com a build de dar muito draw. E ter um controle de jogo bacana. Por isso que esse deck é meio caduplo. Ah, mas não vai adiantar. Eu tenho que esperar um pouquinho. Não, ainda não. Caraca. Tá saindo só coisa basicamente pra ataque, mas não pra defesa. Vou descartar mais um da mão dele. Legal. Ele vai pôr na defesa. Mas eu tenho dois quinhões de defesa. Então, eu não ligo. Pra mim, é até melhor que eu vou pra defesa depois que eu bater. Tem problema algum? Agora eu dou uma cal. Aí o Altair vai trazer Vega de volta. Vamos bater, então. Vai pra defesa. Não ligo. Não ligo. Não ligo. Olha pra você ver esse deck é a hora que pega pra setar, né? Olha que escroto, velho. O tanto de coisa que tem setado. Olha. Vamos arrancar a cartinha da mão, né, querido? Nossa, outro desse campo. Ah, não pode mudar a posição. Que interessante. Não sabia disso. Então, vamos fazer Exceed, velho. Se não pode mudar a posição, é só fazer Exceed. Eu posso dar D-Mise também. Vamos ver. É, não foi tão ruim, não. Deneb. Deneb. É, Deneb. Eu posso trocar depois. Apesar que eu não vou dar dano, né? Que o deck do cara segura um pouco. Aí é meio chatinho, mano. Deixa eu ver aqui. Ah lá. O oponente não toma dano, mas a gente pode destruir o bicho dele sim. Então, vambora. A não ser que a defesa seja alta, né? Não, 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 não. Dá nada, não. Pó metendo a defesa aí que eu já esperava isso. Vorn I Pass. Really? Ah, agora eu vou pra cima. Agora é pra ganhar, hein. Acabou, velho. Nem vou usar efeito Vega. Vou fazer um Exceed ali. Com os que estão... morgando, né? Já que eles não podem bater. Se aquilo não for uma trapa defensiva, né? Que nem no outro vídeo. Aquela Sakura Tis maldita. No último turno. Então eu ganhei. Vamos ver, né? Ah lá. Lá vai. Vai fazer isso não. É por isso que vai ter Stellar Nova aqui já pronta. Pro combate. Vou negar essa bosta aí. Imaginei que tinha alguma trollagem. Tá meio na cara já. Não tem problema. Vou ganhar agora. Vamos dar tudo pra defesa. Uau. Chatinha, hein. Beleza, então. Roman. Ah, foda-se. Eu vou derrotar todos vocês. E agora... Sombras da dúvida. Esse duelo é triste, cara. Agora é o Jack contra a Carly, velho. É da hora esse duelo. Vamos lá. Fortuny Lady de novo. Da última vez eu quase me dei mal, hein? Mas vamos ver agora. Vai, Carly. Vamos nessa. Mostra-me o que você sabe. O que você sabe fazer? Dá trabalho. Caraca, até que a mão inicial veio muito bacana. E eu gostei, pelo menos. Vou jogar um Vega, né? Vamos setar as três e vamos ver o que ela vai fazer. Apesar que esse deck pode o Satellar, porque o Satellar faz normal. Então, pra começar o jogo é meio complicadinho. Mas, dá pra jogar. Não. Fazer nada, não. Já vem esse campo de bosta aí, já, né? Pra variar. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa e resposta. Vou dar uma Fendish, mas não adianta nada. Ela vai sair de campo. É melhor dar Fendish, né? Que vai entrar pra zerar o ataque. Olha lá, sabia, entrou de fogo. Ela vai vir pra tentar detonar o meu ali na queima, né? Eu vou lá e do Fendish, zero ataque. Falei? Tava na cara já que isso ia acontecer. Ainda bem que eu fui mais preparado. Acetou uma lá embaixo. Acetou uma lá embaixo. Acetou duas. Não gostei. Acetou duas. Vai, vamos dar a call já. Vamos nem esperar. Aí o Vega vai pedir pra fazer o efeito dele. Vai puxar o Altair da mão. Vai levar dano, hein, fio. Se não for defensivo aquilo ali. Nossa. Nem vou precisar, né? Tá zerado o ataque. Ah, Carly. Sem dó, velho. Pau no gato, sem massagem agora. Ah, você também sabe da Fendish, hein? Então, perdão. Não posso deixar você travar meu bicho. Sai o Vega. Eu nego sua Fendish. Nossa, comprei um Deneb ainda. Que cagada. Normal do Deneb aqui. Dá nada não que ele vai sair. O que importa é que ele vai buscar o monstro pra mim. Dependendo do que vier no próximo turno na tua mão, já era. Vai lá, Carly. Voltou a luz. Ah, vai pôr uma Dark aí. Ou a... Ah, a Dark. Vai sair também. Isso que é foda do campo deles. Ao mesmo tempo que ajuda. Se você não souber usar, né? Direito, acaba te atrapalhando em determinada parte. Eu tomei com medo daquela setada ali. Mas vamos lá. Não é macho, não é bate. Olha, ó. Último ataque. Eu nunca mais vou comemorar antes de ver o Will Win. Aí, beleza. Bora lá, beleza. E... E aí, Carly. Aguente. Já era e morreu. Momento triste. Nossa, é triste a morte dela. Mas beleza, vamos lá. Continuando aqui. Caralho, eu pulei? Ou foi só uma falinha mesmo que eu não prestei atenção? Porque eu apertei o botão. Apertei o Enter. Agora é a Mist. Cada um enfrenta um, né? Caralho enfrenta alguém. Acabei de enfrentar lá. Não sou o primeiro que enfrentou. Nem lembrei. Cuidado, Caralho. Caralho é tipo o Joey dessa temporada. Mas ele é muito legal. É... Vega, né? Vai ter que ser Vega e Deneb. É o combo de agora. Porque só veio duas Mirror Force na minha mão. Então... Vamos lá. Tem outro Vega na minha mão? Eu não sei se ele vai matar meus bichos. Vou buscar um Altair só por causa dos bichos morrerem. Vai que eles morrem, né? Apesar que vai ser meio difícil com duas Mirror Force aqui, né? Ela reagir, mas vamos ver. Vai lá. Ah, é a Reptiliene, mano. Nossa, nem lembrava que era ela. Nossa senhora. Vai bater mesmo? Então, beleza. Torre essa Mirror Force só pra ficar ligeira aí. Só avisando que essa Burden Exceed não funciona, tá? Ó. Normal. Especial. Será que vale a pena eu fazer um pra poder bater? Porque, ó. Dá 2.400 mais 1.600. Dá 4.000. Vale a pena eu bater pra depois fazer o... Triver. Porque aí eu fazendo Triver... Eu subo tudo pra mão. Na verdade, não vale a pena fazer Triver agora, não. Vale a pena eu deixar assim pra dar bait pra ela vir com o bicho. É, eu dar Fendish ou algo do tipo. Porque... Se eu voltar pra mão, ela vai ativar aquilo e vai ganhar 500 de vida de novo. Porque ela Spell Absorption é muito boa. A Aromage fica muito bom com aquilo ali. Porque cada magia você ganha 500, velho. É do caralho. Ah, é a Naga. A Naga é trollzinha, hein. Ah, vou acertar essa Naga, né? Nossa, eu sou burra. Eu podia ter negado ela. Aí eu não precisava acertar, né? Mas beleza, beleza. Não tem problema não. Vou fazer Triver. Aí eu acho que eu já consigo até encerrar o duelo. Não. Ou dá, hein. Dá não, né? Vai faltar ainda. Não tem problema não. Mas pode fazer Delteros também, velho. É que o Triver sobe tudo pra mão, né? Ele vai me subir o que pra mão? Deixa eu ver. Eu tenho que jogar um Vega então, mano. Se eu fizer o Triver, eu tenho que jogar um Vega. Eu tenho que deixar um Vega voltar pra mão. Pra mim gastar um Altair. Não. Um Altair. Pra mim puxar o Vega do cemitério. Isso. Então eu não posso usar o Altair. Porque o Altair tem que voltar pra minha mão. Tem que ser inteligente. Tem que usar raciocínio. Pra não ganhar mais rápido. Senão não vai dar. Apesar que não vai ganhar mesmo assim. Mas eu dou aquele ringue e não ganha. Não, não vou ativar nada não. Posso subir tudo. Aí, agora né? E dar o efeito aleatório aqui do Triver. Pra descartar uma da mão, né? Nós jogamos o Vega embora. Legal. Descartei a Bird. Bora, né? Dá normal do Altair. O único problema disso é que eu não posso bater com o bicho sem ser satelar agora, né? Então, infelizmente eu não vou conseguir matar nesse turno mais. Do jeito que tá o campo aqui agora, eu não ganho mais nem fodendo. Vai lá. Pelo menos agora nesse meio do vídeo pra frente. Eu não tô nubando tanto pro deck. Então, eu estou mais tranquilo. Se eu der mais um Norma aqui, acabou. Nem vai precisar, hein? Apesar que eu não tenho carta pra descartar, mano. Isso que é foda. Mais não é ranca aqui, ó. Vou atirar uma carta da tua mão. Não posso dar ringue porque você tá com menos vida do que eu posso tirar de você. Então, ringue não possibilita que o duelo acabe. Então, o que eu vou fazer? Deve ser a maguinha lá, né? Não? Eu jurava que era maga, cara. Colocou o guard na setada. Até estranhei. Então, acabou. É, a Reptilian não deu conta, não. O que é isso? A terra tremeu. Olha lá. Outro Darksigner. Mas quem seria? Agora fodeu, né? Tá tremendo tudo. Quando treme terra, irmão. Pode esperar que vai vir merda. Ah lá. Sinais do... Tormento, né? Vamos dizer assim. Agora é o Rex Godwin. Ele voltou, olha lá. Voltou fodão, né? Não deu tempo de fechar a porta, né? Do Netherworld. Ele que planejou. Olha lá, viu? Meu plano supremo. Ele planejou tudo desde o comecinho lá. De fazer essas merdas. Então, agora é a hora de nós meter o pé no rabo dele. Vamos lá. Rex Godwin. Ó. Comecei. Se eu sair com uma mão de trapa, meu amigo. Só lamento pra você. Vai. É. Mais ou menos, hein? Não foi a mão, mas... Não foi também a pior delas. Cara, dá pra fazer combo, não dá? Não exatamente, mas dá pra mim jogar melhor e guardar essa Soul Charge aqui, caso dê uma merda muito grande. Então, eu não vou gastar essa Soul Charge. Então, eu não vou gastar essa Soul Charge. Eu já ia gastar logo de começo. Não, não, não. Vai, deixa eu ir jogar. Mausoleusão pra pôr os bichão parrudo. Ah, o deck dele é esse deck Garbage. Agora eu lembrei esse deck Garbage aí, né? Ó, seguinte. Primeiro. Vou dar a cal no Deneb. Devia ter feito isso no final do meu turn, né? Do turn dele, na verdade. Sou burro. Mas tem problema, não. Ainda não ferrou o jogo por causa disso. Vai, busca. Altair. Normal do Altair. Nada. Então, tá o Higek aí. Quem tinha setado? Giant Rat. Meu Deus. Tinha tanta coisa boa que eu imaginei setado. Ele me tava um Giant Rat setado. Temo que você é um bostão, hein? Se eu tivesse um GGG Cowboy, praticamente eu tinha ganhado. Ah lá, só porque eu falei que ele é um bostão. Ele gerou um token ali. Gerou dois tokens, na verdade, né? E deu o draw do bichão lá que ele traz o Earthbound Mortal. Tem como ativar alguma coisa? Pra que eu vou dar torrente, ó? Ah, é. Eu posso resetar o jogo, mas eu já bati. Não vale a pena. Então, não consegui bater. Eu posso ser cuzão e fazer um Trigger. É o que eu vou fazer, mesmo. Aí eu arranco todos esses tokens inúteis daí. Pra ele não colocar esse bicho no meu nariz. Né? Esse bicho é chato de tirar. Então, vai colocar fácil, né, irmão? Sobe esses tokens pra mão. Apesar que o token não sobe pra mão. Mas vaza do campo. Ah lá. Aí nós vai ver se na sorte nós descarta essa porcaria aí da tua mão também. Porque vai que eu consigo. Ah, descartei um rato. Beleza. Vamos setar as três ali de novo, né? O bom do deck é isso. Você usa uma Call of Hunted e por você fazer um Exceed, ela não sai de campo. Então, você fazendo o Trigger, você recicla ela. Porque ela sobe pra mão e pode ser usada de novo. Você não perde nenhuma carta, né? Nossa, ele setou o campo. Pra que você tá mausoléu? Pra depois ativar? É meio escroto. Nossa, seria muito triste, né, se eu parasse tua invocação. Mas eu não vou fazer isso. Deixa eu só ver o que isso faz. Tá? Vamos ler primeiro, pra mim não fazer besteira. Só pode ter um F-Bowl de mortal no campo. Se ele não tem face up spell no campo, destrua essa card. Tá, entendi. Seu opponent não pode dar essa alva nele pra ataque. Você pode atacar seu opponent diretamente. Se ele é no Amossum, você dá alvo e três cards. Embaralhar elas no deck. Então, descarga, blá blá blá. Foda-se. Vou dar o auto-hade aqui e acabou a graça. Foda-se. Acabou a graça. Dependente. Ah lá, falei? Fudeu, fudeu. Já era. Danada. Eu não tava usando minha mão mesmo. Vou usar o efeito do Trigger ainda por cima, porque eu sou muito cuzão. Em ataque. Não vou fazer o efeito do Altair, só porque eu tô badass. Ah lá, acertou do campo, porque ele é um bostão. E eu acabei de vencer. Nossa, até que foi fácil, cara. Achei que ia ser mais difícil ele. Enfia esses air spawns de mortal no nariz, seu. Já era. Depois da batalha, os Agnes invocaram o Crimson Dragon e destruíram o reino de Netherworld. E o C acordou num lugar estranho. Ah lá, estão tudo ali. Olha o irmão dele. Falou pra nós tomar conta, ficar esperto. E é isso daí. Coisa básica do vilão quando perde. Enfim, foram cinco duelos mesmo no tempo de meia hora, né? Foi o que eu imaginei. Porque o Satellar é um deckinho mais lento. Mas acabou a temporada dos Darksigners já, né? É uma coisinha meio rápida de passar. Que eu me lembre. Agora já vai começar a entrar pra parte final. Então eu creio que nos próximos dois vídeos, se eu fizer um deck bom mesmo, eu consiga fazer, né? Esses doze duelos que estão faltando. Então é isso aí, galera. Obrigadão por vocês terem visto essa parte. Dá o feedback de vocês. Dá um gostei se você gostou. Se você não gostou, dá um gostei. Mas fala o porquê com todo respeito pra me ajudar a melhorar nos próximos vídeos. E aguardem o próximo. Então o breve tá aí. Come on forever. Até o próximo. Fui!